Que são as promessas que vocês costumam fazer no começo de ano, no dia 1º, no Réveillon? Regime, dieta, esse tipo de coisa. E você? Mudança de hábitos mesmo. Quanta promessa, hein, Camila? É verdade. Com o novo ano vem muita promessa também, né? Vocês aqui, gente, já fizeram alguma promessa? É, todo ano chega essa época, tem que renovar, né? Sempre as mesmas coisas. Eu sempre peço, pra mim mesma, estudar mais, ler mais, sempre me regrar, me organizar nos estudos. Chega no meio do ano e fica tudo meio capenga, mas... E você, Jéssica, Max? Bom, pra mim, saúde, né? Acho que com saúde a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Então, tendo saúde, pra mim, tá ótimo. Em 2010 não faltou, espero que em 2011, agora também, continue assim. Bom, 2010 foi um ano cheio pra mim. Muita coisa aconteceu, muitas coisas, inclusive, aqui dentro do laboratório de telejornalismo. Então, eu acho que pra 2011 eu espero que seja tão bom quanto 2010 e se Deus abençoar que seja ainda melhor, que eu consiga me organizar melhor e fazer desses pequenos momentos ainda melhores. Tá aí, essa matéria foi produzida pela Marcele, né, Mar? Como é que foi produzida? Foi bem legal. A gente demorou um pouquinho porque as pessoas, elas não estão acostumadas a responder isso na rua, né? Eu chegava e perguntava, tá, mas aí o que você promete no começo do ano? Elas ficavam meio assim, né, prometer, mas pra quem que eu prometo isso, né? Pra você mesmo, pro seu interior, né, pra você ser uma pessoa melhor no próximo ano e tal. E tem umas respostas bem engraçadas que a gente vai ver. Vamos conferir, então. 365 dias ao ano. Em pelo menos 300 desses dias, você faz as mesmas coisas. Passa pelos mesmos lugares, encontra e conversa com as mesmas pessoas. É, transformamos nosso ano em rotina. E como fugir dela, não é? Nessa rotina, ela acaba se tornando estressante? Você faz sempre as mesmas coisas, todos os dias? Normalmente, a gente, todo dia é a mesma coisa, né? Trabalho de manhã, descanso, mas... Principalmente. E a vida do pobre trabalhador, né? É tão automático que no nosso dia a dia, a gente não para pra pensar antes de fazer escolhas, nem pra arquitetar planos. Fechamos pra fazer isso em uma data específica, em um dia simbólico. O tal 1º de janeiro, o dia de dar play ao novo ano. E são muitas as promessas. Quais são as promessas que vocês costumam fazer no começo de ano, no dia 1º, no Réveillon? Regime, dieta, esse tipo de coisa. E você? Mudança de hábitos mesmo. Fiz a promessa de não falar mal dos outros. Principalmente, não fazer mais conta, sempre emagrecer, tirar nota boa na faculdade, passar direto e amar o namorado. Nunca tá certo. O difícil é cumpri-las durante o ano, mas pra 2011, tem gente que fez promessas mais sérias, mais complexas e muito recompensadoras, não é casal? 2011 pode ser melhor que 2010, então. Ah, sim, vou me casar, olha que bom. Alguma coisa que vocês deixaram de fazer em 2010, que vocês queiram fazer em 2011? Eu quero ter minha casa. Ter a nossa casa, só porque o resto eu acho que fizemos tudo. Pra eles, 2011 é um recomeço. Já na visão do pequeno Igor, filho do casal, acabar um ano e começar outro, tem um sentido diferente. Pro papai e pro mamãe, o que você deseja pra eles? Pra sair? Um presente e um presente. Crianças, jovens, adultos, idosos, cada um tem sua forma de refletir sobre o ano que passou e planejar o ano que vem. Ah, meu trabalho é crescimento. Na família, muito carinho, muita paz e muito amor. Ah, espero mais paz, né? Que tá muita violência. Muita paz, amor às pessoas, que venha muita saúde. É isso que Deus coloque no coração de cada um, muita paz, muita prosperidade. Ah, prosperidade pra todos, né? Muita saúde, muita paz e bastante trabalho pra gente, né? Pra que isso realmente aconteça, vamos seguir o conselho de Carlos Drummond de Andrade. Não precisa fazer lista de intenções pra arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas. Nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem. E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. Pra ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre.